Núbia Olive, nome completo? Núbia Cássia Ferreira de Oliveira Idade? Bom, por enquanto eu posso estar falando, né? Tenho 25 anos Altura? 1,68m Só que eu conto pra todo mundo que eu tenho 1,70m Peso? Hoje eu estou com 56kg Cintura? 63 Quadril? 90, 91, depende dos doces que eu como no dia Homem ideal? Sincero Símbolo sexual? Bom jovem O dono do seu coração? Eu mesma Lugar dos sonhos? Beraba Mensagem de vida? Viva o hoje, porque amanhã ninguém sabe se vai existir Como foi participar do Vida de Artista? Foi o máximo! Foi maravilhoso, equipe maravilhosa Foi o máximo E o programa de hoje fica por aqui Mas na próxima semana você tem um novo encontro marcado com Vida de Artista Às 9h30 da noite, aqui na CNT Eu espero por você Até lá Vida de Artista 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 Vida de Artista